Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Esse é meu rio Turmoqueio, um clube que trabalha pela solidariedade humana Um clube muito diferente na cidade E eu fui homenageado, querem ver? Esse é meu rio Em homenagem ao meu querido amigo Eu não posso falar muito desse cara E esse cara é ele, né gente? Eu não posso falar muito desse cara Porque a nossa trajetória Nós tínhamos um elenco de 20 pessoas na nossa branca ou mais, né Resc? Times Square Times Square, um musical onde eu era a vedete do espetáculo Acredite, se você quiser Recairei, tava maluco, né? Mas eu era a vedete do espetáculo Era Times Square, um musical estrelando, Paula Godard e Fernando Resc E de lá pra cá, nós travamos uma arma e todo mundo sumiu, né Resc? Os bailarinos, eram 10 bailarinos em cena, 5 bailarinas Todo mundo, cada um foi por um caminho E eu e o Resc ficamos Où estão, o fã? J'ai mis na França Entrou, des grandes roues É a fã que commence Sabe en voie, tes chansons O resto que só faz por mim, tudo de melhor. Todos os espetáculos que eu faço atualmente, eu vou fazer o Rotary Clube do Leblon com ele. Vou fazer o Clube Germani na Gávea com ele. Faço o Clube Jarrilita com ele. Vou fazer o Clube Riviera de Fiore na Barra da Tijuca domingo que vem com ele. Então, gente, eu tinha por obrigação de fazer essa festa Ampaçã entre parentes para os amigos. Uma salva de palmas para o Fernando Reis. Parabéns, meu amigo. Eu quero muito querer por mim. Esse coração não é puxar saquismo, porque, como eu botei no Facebook, quem puxa saco, puxa tapete também. Então, não é puxar saquismo. Você é meu amigo. Eu gosto muito de você. Aplausos. Estamos aqui no camarim da Turma Ok, na Rua do Senado 208, onde está sendo feito um show especial para o Resc, nosso querido amigo. Um talk show, onde ele contará toda a trajetória da vida dele. Uma pessoa muito simpática, maravilhosa. Conheço de anos. Gosto muito dele. Um bom diretor. Me dirige muito. Fiz muitas entrevistas com ele. E hoje a homenagem é para ele. Hoje nós estamos aqui para isso. Convido vocês todos também para conhecerem a Turma Ok, Rua do Senado 208 Centro. É um clube privado, onde se apresentam os grandes shows, grandes espetáculos. Uma boa noite. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Regi, que Deus te abençoe, que faça você ficar dobrado essa inteligência que Deus lhe deu. Eu não vou falar muita coisa, porque eu fico emocionado. Eu te amo. Eu não preciso puxar até o saco. Realmente, você é um verdadeiro profissional. Que Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Se me engajer e danse no ar. Hoje é pesado de bom passe. Oh! E eu me sinto muito honrada e feliz de poder homenagear essa pessoa tão linda que há muitas energias antes que eu conheço na minha vida. Que é você, RISC. 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 É um enorme prazer estar prestando essa homenagem a você. Um beijo no seu coração. RISC. 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 Fernando, obrigado pelo carinho, pelo convite. Lógico, evidente. Lógico, evidente que a gente já se conhece há muitos e muitos anos. Graças a Deus estamos até hoje aqui em guerra. Isso é que é importante. Porque fazer sucesso é uma coisa. Permanecer em evidência que é um babado. Na década de 70, eu estava começando ainda a me montar. e isso foi entre 76, 78, por aí. E nós fomos, eu e o RISC, ele foi me apresentar a Miriam Pérsia. E nós fomos à casa dela. Ela ainda morava na Raul Pompeia, no Posto 6. E nós passamos uma tarde inteira lá. Foi extremamente divertido. E a partir daí, então, nós sempre que nos vimos, lembramos disso. E eu agora recordei para ele esse momento inesquecível. Oh, he doesn't love you like he loves me. Oh, he might think of you at times when he's holding me. You're just a little heart of his fantasies. He'll never love you like he's been loving me. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ver a casa notada. Muito bom te rever, Rensky. Depois de tantos anos, estivemos juntos na década de 70, na casa da Miriam Pérsia. Quando eu estava começando a minha carreira, há 37 anos atrás. E estamos aqui. Você aí, eu aqui. Beijos, gente carioca. Obrigado. É isso aí. Gente carioca na parada. Gente carioca está em tudo que é lugar. Esse programa é babado. Fernando Reis, que é essa galera maravilhosa. Um beijo para vocês. Dorme um coração para o nosso amigo, né? Mas o resto é tudo maravilha. Gente carioca conosco. Ser invisível e abraçador Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão O resto é um prazer estar aqui nesse especial Pra você Você que já é conhecidíssimo Dispensa até comentários Então, felicidade Em tudo aquilo que você faz Que a sua trajetória ainda não terminou A vida é bela O som das pedras varelas E as bandas, as bandas, as bandas, as bandas Para você Que esses 45 anos Trouxe pra gente um aprendizado Porque se espelhando em você Muitos estão aí Galgando o prazer De estar nos palcos da vida Parabéns pela sua atividade É um grande prazer estar recebendo aqui Um dos maiores artistas do Rio de Janeiro Do Brasil, Fernando Resch Nós da Turma OK Temos um grande prazer De ter esse artista Numa noite muito especial Eu, inclusive Tive o prazer e a honra De tê-lo como professor Em aulas de teatro Em Copacabana É um grande prazer Tê-lo aqui com a gente Fernando Resch Um grande abraço Viemos aqui prestigiar O homenageado Fernando Resch Uma amizade que já reina Tipo uns 20 anos Quando ele foi meu professor De teatro em Copacabana Hoje a Turma OK Faz o projeto Gatas Divisão Onde é sob meu comando E todos da casa Têm muita satisfação Em receber esse grande amigo Esse grande ser humano Que é o Fernando Resch Que graças a Deus Tá cada dia que passa Melhor trabalhando bastante No ar aí Eu agradeço muito Ao programa Gente Carioca Por ter vindo E hoje É Fernando Resch Total Olá Boa noite Gente querida Do coração Olha É um prazer imenso Eu tô aqui nessa noite Maravilhosa Em homenagem Ao Fernando Resch Uma pessoa Que eu amo muito É uma pessoa Muito especial Trabalhamos muito Juntos E é uma pessoa Que brilha até hoje No coração De todos nós Então eu tô aqui Pra homenagear O Fernando Que é uma pessoa Que vocês já conhecem bem E que só merece Tá aí brilhando No meio de todo mundo Gente aquele beijo Gostoso pra vocês Fernando Eu te adoro Muito muito Sucesso Saúde Deus Tudo de bom Na sua vida Meu amor Te amo muito Você é muito especial Eu quero agradecer De público A Turma Ok A iniciativa De Paula Gordar A todo elenco Excelente elenco Talentosíssimo Que fez essa grande homenagem Diretamente da Turma Ok Sábado dia 21 De setembro De 2013 Obrigado Turma Ok Eu fiquei muito lisonjeado E emocionado Até a próxima oportunidade Esse é meu rio Eu sou Fernando Pellegrino Eu assisto Gente Carioca Eu sou Elizabeth Gasper Pelo menos por enquanto Gente Carioca Carioca da Gema Alô galera Eu sou Viviane Araújo E eu sou Gente Carioca Olá galera Eu sou Angela Bismarck E também sou Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca Não percam também Eu sou Heitor Martinez E eu assisto Gente Carioca Eu sou Rosemary E assisto Gente Carioca Eu sou Quitéria Chagas Eu assisto Gente Carioca Com Fernando Resch Beijos Eu sou Angela Valério Assisto Gente Carioca Com Fernando Resch Eu sou Adriana Rabelo Eu assisto Gente Carioca Esse é meu rio Eu sou Adriana Rabelo Eu sou Toyota